Tem que ser um local de acolhimento, de reflexão, tem que explicar que é burguesia, porque o povo não entende que é burguesia. Ele acha que burguesia é o dono da padaria, que é o cara mais rico que ele viu na vida. E o dono da padaria é só um pobre que não está com CLT. Ele tem cinco funcionários com CLT e ele próprio é um sujeito tão pobre quanto aquele. Rico, rico mesmo, nunca pôs o pé naquele bairro. Rico de verdade tem bilhões na conta bancária. Não é você que tem 150 mil, 400 mil. Quem tem 500 mil na conta é pobre. Quem tem 2 milhões na conta é pobre. Tem alguém que vai dizer, nossa, mas eu não tenho nem 20 mil. Você é muito pobre, então. Se você está defendendo a burguesia com 2 milão, 2 mil reais na sua conta bancária, você é alguém que está sendo correia de transmissão do seu próprio flagelo, do seu alto flagelo. Então, dizendo uma coisa como tal, efetivamente o povo começa a entender certo palavreado, começa a entender que socialismo é uma palavra bonita e capitalismo quer dizer 0% da humanidade explora 99%. Você crê que isso é bonito? Você que me acompanha, crê que isso é bonito?